As contas externas fecharam o mês de abril com superávit de 412 milhões de dólares. De acordo com o Banco Central, este é o primeiro resultado positivo desde abril de 2009. O saldo positivo é a diferença entre compras e vendas de mercadorias e serviços, além de transferências de renda do Brasil com o mundo. Entre janeiro e abril deste ano, os estrangeiros deixaram mais de 2 bilhões de dólares no país. Comparado ao mesmo período do ano anterior, o aumento foi de quase 12%. A Embratur comemora o resultado fruto do trabalho de promoção internacional do país e da alta do dólar, que deixou mais barato os pacotes turísticos para os estrangeiros.